De olho em, urino rosa o paí do Arthur e Lu Lucas, da cara do freguês! Boa noite, boa noite a todos. Bom, chegamos no nosso último livro de mágica, na minha última mágica. E eu já quero começar agradecendo a todos os mágicos, aos meus instrutores em particular. Obrigado. Gratidão é um negócio sério, parabéns. Obrigado Andréle, obrigado Flávia, obrigado Ricardo, Maurício, Ander, obrigado Alê, obrigado por tornar os meus domingos mais mágicos. Bom, eu passei nessas últimas quatro semanas, aqui nesse palco, momentos especiais. Eu diria que eu passei momentos de romantismo, momentos de tecnologia, momentos de emoção, momentos de perigo. E nada mais justo do que no último livro de mágica, eu relembrar, eu recordar um pouquinho dessa história. Mas eu quero fazer isso através de uma câmera escura e um raio de luz, que juntos fazem uma das maiores mágicas que o homem já viu. A fotografia. Desde 1826, que a fotografia é capaz de eternizar sonhos, eternizar os nossos grandes momentos. Ela consegue fazer com que a gente viajasse no tempo. Ela é capaz de eternizar momentos como de uma criança, que acredita que uma simples bolinha de sabão, é capaz de virar mágica. A cara do freguês. Ela eterniza momentos, momentos importantes, momentos como o nosso primeiro beijo, o nosso primeiro namoro. Com a colaboração da Bruna Padovani. Eterriza momentos de conquistas, momentos de vitórias e, por que não dizer, momentos de entusiasmo. Mas, senhoras e senhores, o que eu quero eternizar mesmo é o momento de hoje. E eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu posso contar com a plateia? Maravilha. Maravilha. Então, eu vou precisar de uma pessoa aqui comigo nesse palco. Quem quer? Você de amarelo, por gentileza. Vem aqui. Você, exatamente. Uma salva de palmas, né? Por favor. Vai começar a carreira de atriz. Tudo bem com você? Você gosta de fotografia? Não acha? Bom, eu tenho um monte de fotografias aqui de alguns amigos, alguns colegas. Fotografias de cantores, atores, atrizes, apresentadores. Câmera, por favor, dá uma olhadinha aqui. São várias fotos de vários amigos, várias celebridades. A fala é completa mesmo. E eu quero saber se a plateia entende de celebridade. Eu vou falar o primeiro nome e vocês falam o sobrenome, ok? Maravilha. Eu tenho aqui uma foto do... Essa é fácil. Do rei Roberto? Raul! Também. Eu tenho aqui uma foto da Fátima? Raul! Muito bem. Uma foto do Tony? Raul! Uma foto da Angélica! Peguei você. É... Fala o sobrenome da Angélica! É, eu peguei você. É... Opa! Eu tenho uma foto minha aqui. É, ele acabou. Uma... O que é isso? Uma foto minha aqui, gente? Eu não dava combinar nisso. Bom... Murilo. Murilo! Margarida, rosa... É, é, rosa. Manda a cor que se encheira e vou tirar ele daqui. Bom, gente, eu tenho um monte de fotografias aqui na minha mão. Bom, e eu tenho dentro deste envelope apenas uma fotografia. Eu preciso colocar isso aqui no lugar seguro. Ah, vou colocar aqui. Por gentileza, senta em cima. Está seguro, né? Bom, eu tenho aqui na minha mão várias fotografias de várias celebridades. Eu vou te entregar essas fotografias e você vai separar em dois grupos. Vai colocar a metade na mão direita e a metade na mão esquerda. Ok? Por gentileza. Maravilha! A mão que você não quiser, direita ou esquerda, você vai jogar para trás assim, ó, com vontade. Qual que você não quer? Essa? Joga! Muito bem! Agora, você vai separar mais um pouquinho na mão direita e mais um pouquinho na mão esquerda. Perfeito! Qual mão que você não quer? Direita ou esquerda? Tem certeza? Está na dúvida? Joga para trás! Muito bem! Eu tenho aqui, então, algumas fotografias. Eu vou pedir para você apontar com o dedo a fotografia que você quer. Qual que você quer. Bota aqui. Isso, perfeito! Bom, como é que é o seu nome? Sobrenome. Estica a mão para frente. Agora, bota a mão em cima. Perfeito! Muito bem! Agora é o seguinte. É... Você escolheu uma fotografia. Nós tínhamos aqui quase que uma centena de fotos. Ela podia ter escolhido o Jô Soares. Podia ter escolhido o Neymar. Podia ter escolhido o Luciano Huck. Podia ter escolhido o William Bonner, mas ela escolheu apenas uma fotografia. Por gentileza. Por gentileza, vem aqui na frente. Muito obrigado. Deixa eu pegar... Me amei se for. Me amei se for. Ficou quente. Bom, vamos lá. Você tem aqui uma fotografia, certo? E eu tenho aqui também uma fotografia. Você vai olhar essa fotografia e vai revelar para o público agora. O que é? Oh, ninguém reconhece mais. Ele emagreceu. André Marques. É, ele mudou agora. Ele conhece mais. Ele vai engordar tudo de novo, fazer de manhã no lugar da Maria. Agora comigo. Bom, e eu tenho... Você tem o André Marques aí. E eu tenho uma foto... Hã? Eu tenho uma foto do André Marques com três meses de vida. Oh, sacanagem. Não, não é brincadeira. Olha, mas faz seu amor pra dela. Olha a gente. E no seu primeiro ensaio fotográfico... Nuno. Ah lá. Bom, parece com o André? Parece, lembra, né? É o André Marques. Eu conheci o outro. Mas pra não ter dúvida, eu vou chamar aqui o fotógrafo que fez essa foto quando ele tinha seis meses de idade. Vocês querem ver? Então, por favor, segura aqui. Senhoras e senhores, lembra que eu falei pra vocês que a fotografia, ela eterniza momentos, não é? Então, com vocês, senhoras e senhores, André Marques! Olha a gente. Ah, gostei. O novo André! Fotografia! O rei de Niterói! Obrigado, Niterói! Obrigado, obrigado. Maravilha, você de fotógrafo. Que craque, hein, meu? Eu tava com vontade de fazer um xixi ali, sacanagem. Ah, é? Morrei de vontade de fazer xixi, tá vendo? Só um mulilhão pra fazer. Parabéns, você tava com 10 anos de idade. Obrigado, Morião. Parabéns.